Eu vou passar o violão às mãos do mestre Passar mesmo, cara, é, que é Certo, certo Certo, fiquem com o pai e filha Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba Papai, me canta um samba, por favor Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba Não aguento tanto o rock Um samba bem doente, um samba bem pra frente Um samba que me faça levantar E um samba brasileiro, um violão pandeiro Um samba que eu não sei se esprezasse Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba E um violão pandeiro, um samba bem doente Um samba bem pra frente Mas eu preciso lembrar O samba brasileiro, um violão pandeiro Mas eu preciso lembrar Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba, por favor Papai, me canta um samba, papai, me canta um samba E eu não aguento tanto o rock Um samba bem doente, um samba bem pra frente Um samba que eu preciso lembrar Um samba brasileiro, um violão pandeiro Um samba que eu preciso lembrar Um samba que eu preciso lembrar Justo um samba, um junior la Kosten Obrigado.